Fala, brazucada de plantão! Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Aproveita que você tá aí, tá chovendo pra caramba, se inscreve lá no canal Brazucando, lá no Instagram, arroba Brazucando. Galera, no vídeo anterior eu disse pra vocês que eu vendi pro ferro velho esse, esse, esse e dois que estão lá no fundo. Se você não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui o link pra você ver e vou explicar aqui de novo. Eu não tenho os documentos desses veículos, esses veículos foram fruto de uma pessoa safada que nos deu um prejuízo há três anos atrás. Nós estávamos até hoje tentando rever os documentos, mas os carros estão se deteriorando, então nós decidimos vender ele pro ferro velho. Eu preciso de espaço, não vale a pena desmontar pra poder vender, no vídeo eu já falei isso, e tá aí, ó. Pra você ver como é que é as coisas, ó. Tá chegando o caminhão, vai levar dois por vez. Vocês já viram vídeos aqui antes da Great Again. Então vai levar essa BMzinha aqui, BMzinha, câmbio manual. Olha lá. Tá tudo sujo, câmbio manual. Aí. Conversível ainda, galera. Olha aí. Então tá aí no ABMzinha. E aí, meu amigo, vão? É de partir o coração que tá acontecendo, mas fazer o quê, né, bicho? É a vida, né? Aí, ó. Então ele vai levar esse aqui, vai levar esse Audi que tá... Olha aí, o carro ficou três anos parado, já tava apodrecendo, tudo. E vai levar esse Mitsubishi Outback. Tá todo sujo, porque tava lá atrás. Mas tá aí, ó. E os caras tão funcionando, galera. E aí, no outro vídeo, eu falei pra vocês, ah, Rodrigo... Porque vai vir pessoa falando, né? Por que que você não tirou o motor e vendeu? Por que que você não fez isso, aquilo ou outro? Número um. Eu tava esperando resolver o problema da justiça. Vai resolver, mas vai demorar muito tempo, porque não é só os carros que estão envolvidos. O meu sócio estava comprando a propriedade desse rapaz, desse cidadão, né? E lá na propriedade onde o meu sócio tava comprando, lá já tinha sido o posto de gasolina. Então, tinha que pagar uma quantidade de entrada pra poder checar se tinha contaminação. O problema é que esse rapaz apresentou documentos pro meu sócio, documentos esses fraudulentos, né? Mostrando que ele era proprietário, que a propriedade não tinha nenhum tipo de impedimento, e quando, na realidade, a propriedade não pode ser vendida porque tinha impedimento judicial. judicial. Então, nessa mesma altura, nós havíamos comprado, aí já nós aqui, havíamos comprado esses carros na licença que nós estávamos comprando lá, e aí o cara ficou com os documentos do carro. Como deu problema, meu sócio descobriu esses problemas aí do impedimento judicial no terreno, acabou que deu até briga, deu agressão, o negócio foi pra corte. pode acelerar, pode acelerar que ele está agarrado muitos anos parado. Pode acelerar que ele vem. Pode vir. E aí... E agora a gente precisa de espaço, está tudo na corte, a gente vai receber, provavelmente, Deus lá sabe quando, se é que vamos receber, os dos carros nós vamos perder. Mas o do... Nossa, tá muito barulho aqui. Mas o dinheiro que o meu sócio colocou lá, a corte já concedeu pra ele, só que com esse negócio que nós estamos passando, que eu não vou falar aqui, e com tudo que está acontecendo, está demorando muito pra resolver isso. E os carros ficaram parados muito tempo, ficaram nessa situação que vocês estão escutando, ficou inviável pra mim continuar com eles aqui. E hoje, eu estou pagando num outro lote pra guardar carros lá, mil dólares. Então, eu estou gastando dinheiro tendo lugar aqui pra colocar, não faz sentido. Então, nós optamos por desfazer dos carros, tá? Rodrigo, por quanto que é que você vendeu cada carro desse? cada carro desse foi vendido por duzentos e cinquenta dólares. Esses carros vão ser destruídos, vão ser amassados, vão ser totalmente pra peso, vão ser tudo destruído. Pena que eu não posso ir lá pra mostrar pra vocês isso acontecer. Então, oi? Já foi embora. Então, vão ser esse carro, esse carro, esse aqui, deixa eu mostrar aqui outro pra vocês, esse não, esse não, esse não, esse aqui já foi vendido, né? Esse branco e aquele Corolla que está ali atrás, ó, Corolinha 2003 também vai para o saco. Então, é isso, galera. Não tiro peças, não tirava as peças do carro, porque a gente estava esperando e também porque também nós não temos a licença pra poder desmantelar o carro e vender como se fosse um junk oil, um ferro velho. A nossa licença é pra vender o carro inteiro. Então, enfim. As coisas também funcionam um pouco diferente do que no Brasil, entendeu, galera? Então, tem vezes que menos é mais, às vezes é melhor você deixar as coisas irem pra você. Olha como é que o carro está todo detonado, cara. Só de ficar parado. Olha aqui como é que ficou, olha. Olha. Se eu mostrar as fotos pra vocês desses carros três anos atrás quando eu comprei, vocês não acreditam. Então, enfim. Então, tá aí. Eu queria deixar registrado isso aqui pra vocês. Mostra também um pouco da diferença cultural, né? Da diferença de países, né? No Brasil, jamais isso poderia, jamais isso provavelmente aconteceria, ou se aconteceria, não sei. Algumas pessoas falam assim, ah, Rodrigo, você poderia ter aplicado por abandono, você poderia ter aplicado pro título no estado, isso, aquilo, outro. Tudo que era possível a gente fazer, a gente fez. Eu tô precisando de espaço. Não tenho como fazer nada mais, não tem como registrar, não tem como vender, não tem como nada, não tem como fazer nada. Aí, se você, ah, Rodrigo, por que que se você não tira o motor e vende, que não sei o que, quem compra o motor, quem garantia? Aí não é meu negócio, aí eu vou ficar focando em fazer uma coisa, vou perder o foco na venda e, cara, vai virar uma merda danada. E outra, nós não temos a licença pra poder fazer esse tipo de coisa. Então, mesmo não tendo os documentos, não tendo o título do carro, tem um lugar próprio que a gente vende o carro pra poder, eu não tenho o título do carro, o recibo, mas eu tenho o recibo de compra, né, que mostra que os veículos não são roubados, que são nossos, com data, tem nota fiscal da onde eu comprei, mas esses papéis não são suficientes para registrar os mesmos. Então, tá aí, mais uma curiosidade pra vocês, não é o primeiro vídeo aqui no canal Bras do Cando que eu faço isso, né, os outros, às vezes, eu ponho o carro na troca muito velho, só mesmo pra poder ajudar e, infelizmente, estão indo embora. Mas, às vezes, temos que fechar uma porta pra várias janelas se abrirem, temos que pensar positivo, esses carros estão saindo daqui, mas muitos outros carros maravilhosos vão entrar no lugar e esse prejuízo de 12 mil, a gente, com fé em Deus, tira ele rapidinho e, enfim, a vida é assim. Não existe um comércio onde você só irá ter lucros, as percas existirão, agora basta saber se você está preparado pra poder levar as pancadas, né? É meu irmão chegando aí, aí Bruno? Fala galera, beleza? Tudo bom, graças a Deus. Eu vou aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo aqui com o meu irmão, tá aí o meu irmão, eu vou deixar aqui pra você, você que está vendo esse vídeo, galera, se você está aqui na região, se você está por aqui, você tem, o seu computador estragou, seu telefone estragou, seu Apple Watch quebrou o vidro, o que mais Bruno? Quase tudo, né? Aumento de giga de telefone, problema com o Face ID, a gente arruma, poucas lojas fazem isso, todo tipo de serviço técnico específico que a gente faz, independente do computador ou qualquer tipo de telefone. E aí você deve estar se perguntando, mas seu irmão não dirige caminhão? Também. Seu telefone, seu iPhone de 64 gigas, você quer passar ele pra cento e tal, duzentos e tal? Faz também. É a Infix. Eu vou deixar o telefone pra vocês aqui na descrição, corre lá, liga lá e tem os seus negócios E segue a gente no Instagram também. Ah é, vou deixar o Instagram também da Infix pra vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, vocês por aí, meus irmãos. Vamos lá. Tchau! Tchau! Fala a vergonha. Fala o Macaé!